Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô pensando em sabe qual jogar? Daqui, elevador maluco. É um elevador muito doido mesmo, gente. Já tomamos leve, eu acho que tá bem longe. Mas, às vezes, vem umas coisinhas repetidas, tá gente? Mas, é bem legal jogar. Tentem isso, é no Roblox, gente. É muito legal. Ai não, rápido. Já vai abrir. Aqui, ó, abriu já. Olha, gente, eu já tô no level 78. Isso daqui. Gente, é muito legal. Já vai vir o nosso misterioso, gente. Às vezes eu fico aqui porque acho que vem uns perigos. Muito doido mesmo. Sabe? Eu tô com um pouquinho de medo, né, gente? Ai não, invasão de noob. Sobe, sobe, sobe. Ah! Socorro! Meu Deus! Gente, socorro! Eu vou ficar aqui em cima. Ai, gente, esqueci quase de falar com vocês. É, eu tô com a minha amiga Juliana, né, Ju? É, gente, me siga no canal, tá? É. Eu tô com o rei e eu tô jogando pra cima. Ah, gente, caso pra vocês saberem o meu nome no Roblox, é gatinha kawaii, senta. Passou? A invasão de noob passou. Ai, meu Deus, tem noob aqui, gente. Ai, ele tá me se rindo, gente. Eu tô com medo. Sai daqui. Eba, chuva de patas, gente. Às vezes você pode até ganhar um troféu de pata aqui, mais ou menos. Eita, é meio difícil de pegar, às vezes, tá? Pega, pega, pega. Pega, patinho, pega, patinho. Pato de ouro. Era meu esse pato. Ô, gente, eu acho que eu descobri de onde vem. Acho que esses patinhos aí de ouro não são esses. Não é de cortar, gente. Acho que eu descobri. Graças a vocês. Nossa, essa menina já ganhou um monte de coisa, né? Só que ela tá estranha, né? A roupa. É que é uma menina aqui do Roblox, viu? Roupa de robô. Chegamos, gente. Vou ficar aqui no cantinho. Às vezes subo aqui. Ah, não. Lixo, não. Fica aqui, gente. É muito ruim o lixo. Olha. Gente, meu Deus. Eu não gosto na hora que vem. Ah, não. Gente, tá aí. Eu pensei que eu ia conseguir ficar em cima. Uma vez eu consegui ficar em cima. Só que mesmo assim tinha lixo na minha cabeça. Ah, já passou o lixo? Ah, gente, passou o lixo. Ah, que bom. Olha aqui. Ô, Big Wig. Você é meio grande até, né? Tá me encarando? Tá me encarando, né? Ai, gente, eu tô... Ai, saiu. Eu já quero ver se o próximo. Será que é a vacinha? Gente, eu tô comendo pipoca. Não se importa com o barulho, tá? Ah, meu Deus. Ai, até que não mata, que vem. Minha abóbora é mais assombrada. Abóbora. Quer tentar me matar? Vem, 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 que você não vai me matar nunca. Bello, belo, belo. Vai, acerta o machado na minha cabeça. Vai, vai, vai. Uhul, gostoso. A abóbora não mata, tá, gente? Só esse Big Wig é tão que mata, né? Senhor Big Wig. Que ele lança tipo um laser. Fica aqui, né? Ai, meu Deus. Esse moço aqui dá medo. Ouvi desse moço. Meu Deus, que difícil. Só pra calar que seja a vacinha. Que Deus desvenha a vacinha. Ai, não. Pokémon, gente. Olha o que vai acontecer. Eu vou até mostrar pra vocês. Gente, se quiserem, eu vou ser sugada pra vocês. Olha o que acontece. Ah, bem doido, né? A gente entra na barriga do Pokémon. Mas, gente, não tem problema. A gente não vai voltar lá pro começo. Era só pra mostrar mesmo que... O elevador fecha na minha cara. É isso mesmo. Fata de educação, elevador. E, gente, já tô no level agora 83. Tem muita salve, gente. Gente, esse menino aqui dá medo. Ai, não, gente. Ai, não. Esse daqui, um vezes um, vezes um, vezes um, vezes um, vezes um. Eu tenho origem. Ou cai o teto. Ou vai pra parede. Ou é caixão. Ai, não. É parede, é parede. Vai pra cá. Ah, moço. Por que eu fiquei bem na sua frente? Eia. Gente, às vezes vem umas coisas que é uma loucura. Tem uns que você consegue até pegar algumas coisas. Às vezes é até legal ficar na porta. Daí você... Como eu já sei um pouquinho de perigo. Daí eu já sei o que fazer. Tem um que é o banheiro que é só pra ver. Banheiro do futuro, gente. Dois, um, e já. O que será? Será que é o banheiro do futuro? É o banheiro do futuro, gente. Olha aqui. O que é o barudinho? O daqui é o quê? Eu acho que é uma banheira do futuro até. Parece uma cama. Onde é que é uma TV? Será? Vamos voltar, vamos. Mas legal aqui dentro ou aqui ali? Ou vocês querem ver mais um pouco? Eu vou até amostar. E acabou o tempo. Gente, eu tô aqui numa balada. Dia, gente. Eu já peguei um taco. Só que eu morri. Gente, tem um que... Vem uns mocinhos que destroem o próprio amigo só pra pegar o hot dog. Será que eu vou vir agora? Eu pego o hot dog, dei o tiro. Pego e tiro. Fica muito engraçado por causa que eles ficam nos seguindo. Cinco, quatro, três, dois, um. Abram-se as portas. É esse, gente. Eu já vou preparar pra pegar o hot dog pra vocês verem. Caso eu conseguir, né? Olha, isso aqui é o hot dog. Olha o que vai acontecer. É meu hot dog. Hot dog. Ah, gente. Ah, bem na hora que eu ia pegar o hot dog, gente. Não deu. Talvez dê outra hora. Olha, dá desganha, esse tipo de taco, esse pato ali. Quero dar chuva de pato. Olha, quem tá com o hot dog na mão, ele fica seguindo. Olha, gente. Bem doido, né? Olha, olha lá. Você tira, pega de novo e ele vem atrás. Ah, esse carinha aqui nem dá medo. Oi. Vocês dois estão meio altos, né? Um. Abram-se as portas. Ah, não, gente. Eu tenho medo disso dentro. Gente, que barulho foi esse? Esse aqui eu ainda não vi, gente. De verdade. Aí, gente, se mostrou ele da vida. Gente, um dia eu peguei e esse carinha aqui tava de sacanagem comigo. Pegava e ele saía. Daí teve uma hora. Sabe o que eu fiz? Ah, não, gente. Eu da vaquinha pra ser tencinho. Daí, tipo assim, quando... Olha lá, olha lá, olha lá. Tipo assim, daí quando eu peguei o hot dog, daí ele tava ali. Eu subi e fui meu carinha bem junto. Daí não fui eu que morri. Foi carinha que eu tava em cima. Daí eu fiquei com o hot dog e ele não mais me seguiu. E na hora que eu tava com aquele hot dog, era dois carinhas, gente. A gente acha que vai ver um Big Wiggy agora. Aquele cara computador, sabe? Dança, 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 dança. Quatro, três, dois, um. Abram-se as portas. Ah, gente, o Big Wiggy. Olha o que ele vai fazer. Olha, gente. Ai, não, gente, o meu irmão tá aqui. Meu Deus, ele é bebê, gente. É, ele é um bebê bem, sabe, terrorista. Ah, gente, essas propagandas eu não gosto. Olha lá. E não são leis, gente. Onde é que ele veio? Aterroriza nós e vem pra cá, né, Big Wiggy? Olha, o safadinho veio aqui pra pegar nossa pipoca. Um. Três. Três. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ah, não, invasão de plumbi, gente. Protejam-se quem puder. Moreza, tu vai roubar a pipoca da gente. Ah, que bom que tá acabando já, hein. Ah, invasão de plumbi não, socorro. Ah, amor, você pode sojar sua cabeça? Ah. Olha, gente, ainda ficou um noob aqui. Então, pessoal, eu acho que eu vou acabando por aqui. Tá? Então, tchau. Tchau.